Vida Alves, vida querida, durante anos testemunhei sua luta, a força do seu trabalho em prol da memória cultural do nosso país. Ainda ouço a sua chamada vigorosa dizendo, vamos Eva Vilma, venha conosco, vamos acompanhar essa exposição da história da nossa TV, vamos divulgar. E nesses eventos, não só no Brasil, como também em vários países do exterior, você esclarecia brilhantemente a história e a importância da nossa TV. Eu sou testemunha da sua perseverança, da sua liderança heróica, reivindicando apoio para a manutenção da nossa Associação de Pioneiros Profissionais e Incentivadores da TV Brasileira. Você nos tornou conscientes da importância da nossa associação. Para você, vida, para toda a sua competente equipe, nossos aplausos, nossos agradecimentos. Obrigada, vida. Muito obrigada.